Fato que ainda repercute do final de semana registrado em Francisco Beltrão é deste caso, flagrado por câmeras de segurança de um supermercado localizado no bairro Vila Nova. Nesta imagem é possível ver um homem praticamente arrastando uma mulher pelos corredores do estabelecimento. Neste momento, numa gôndola, ele pega três facas e sai em direção à porta de saída do mercado. Informações dão conta que, em um determinado momento, ele a segurou pelo pescoço e ameaçou a vítima de morte. Funcionários do estabelecimento perceberam a gravidade da situação e tentaram intervir. Foi neste momento que o homem partiu para cima deles, empunhando as facas. Dois deles, então, acabaram feridos pela arma branca que eles portavam o suspeito. No entanto, posteriormente, esse indivíduo conseguiu ser contido por populares até a chegada da equipe da Polícia Militar no local. Com o comparecimento da equipe da Polícia Militar, esse indivíduo, então, foi apresentado até a delegacia, onde foi formalizada a sua prisão em flagrante. Prisão em flagrante é essa feita pelos crimes de lesão corporal, vias de fato e também violência psicológica contra a mulher. Trata-se de uma situação envolvendo violência do médico familiar, razão pela qual, posteriormente, vai ser encaminhada a delegacia da mulher, aqui de Francisco Beltrão, visando a conclusão dos procedimentos. De acordo com a polícia, o casal está separado há alguns dias e a mulher foi morar com uma conhecida perto do supermercado. Ela teria ido levar o lixo na frente de casa quando foi capturada pelo ex-marido e levado à força até o supermercado. Vale destacar que, nesse mês de novembro, a vítima já tinha registrado um boletim de ocorrência contra o desconvivente, também tratando de violência doméstica e solicitado medida protetiva. No entanto, esse indivíduo ainda não tinha sido cientificado. A Polícia Militar ainda adota todas as providências visando os conhecimentos do ocorrido e a responsabilização do suspeito. Este, após a prisão em flagrante, foi então preso e encaminhado ao Poder Judiciário para a adoção das providências cabelinhas.